Fique tranquilo você também, faça o débito em conta no Cicred e concorra a prêmios. Cicred, gente que coopera, cresce. Os alunos do CIEP Gaston Augusto Santos César estão mais próximos da alma tradicionalista e da cultura gaúcha. Nessa segunda-feira, 14 de setembro, os alunos e professores da escola foram ao CTG Província de São Pedro buscar uma centelha da chama farroupilha e conduzi-la até a escola, onde permanecerá durante toda esta semana. A iniciativa dos professores e da direção começou com a construção de um galpão campeiro, nas dependências da escola. Os alunos foram integrados e aprenderam de forma prática a cultura gaúcha, incluindo o uso de ferramentas e a lida campeira. Nós já costumávamos ter as invernadas em outros anos, então continuamos com a invernada. E começou então a função entre os professores, vamos construir um galpão, vamos trazer mais a cultura ainda, o crochê, o tear, o jogo de grupo e a comunidade também que se agrada da coisa, né? E a agonizada está aqui. O trabalho deles está se vendo bem o que o envolvimento dos alunos está aí. A gente teve o mesmo sonho e hoje esse sonho se realiza. Porque é difícil num estado lindo que nem o nosso, não querer, né? E quando a gente é professor e a gente ama o que faz, eu acho que é importante trazer para dentro da escola a nossa cultura, que é do Rio Grande do Sul, que é o resgate do passado para os dias de hoje. Do jeito que está o nosso mundo, eu acho que é o mais interessante, eu acho que a gente tem que lutar para motivar isso aí. Outras atividades, como a confecção de bonecos, bordados e pinturas, também são a atração dos visitantes do galpão. O diretor de cultura do município, Márcio Santos, comemora a iniciativa. Dentro da história do município, nunca nenhuma escola, tanto da rede municipal quanto da rede estadual, buscou uma centelha da verdadeira chama crioula, né? E trouxe para dentro do seu galpão, que as professoras, a Fernanda e a Paola, estão realizando juntamente com as demais em direção. É juntar esse material e enviar um documentário ao movimento tradicionalista gaúcha, ou MTG, a sede da Fundação Cultural Gaúcha, mostrando que TAP sim faz o tradicionalismo, mesmo nós não tendo o nosso desfile campeiro, nós conseguimos, através das escolas e através das atividades desenvolvidas dentro do CTG Provincial de São Pedro, suprir essa falta do desfile campeiro. O galpão foi construído com a ajuda de toda a comunidade e o material foi doado por colaboradores e patrocinadores da ideia. Após a Semana Farroupilha, o galpão deve continuar na escola, com atividades para os alunos. Para o próximo ano, os professores almejam integrar outras escolas e promover um concurso de peão e prenda farroupilha. Viva a Semana Farroupilha! A Semana Farroupilha!